E aí, galera, tudo bem? Aqui é o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo, galera, Doubtless! Não esquece que aquele joinha, se eu gostei no começo do vídeo, faz a diferença e ajuda muito o canal na divulgação. Muito, muito obrigado pelo apoio. A galera que quer dar aquela ajuda insana, usa a tag Epic, a tag de criador do canal. Headshot RJ, tudo maiúsculo, tudo junto. Headshot RJ, maiúsculo, tudo junto. Obrigado, galera, que está usando no Fortnite, jogos da Epic e também no Doubtless. Cara, o vídeo de hoje é super, super build de pique de guerra, que eu já vou deixar até guardada aqui nas minhas builds, porque quando eu for upar o pique de guerra, vai ser essa build que eu vou usar, porque, meu irmão, ficou muito, muito boa. Se vocês acham que as outras armas perderam um pouquinho com a atualização das unicélulas, teve muita mudança, pique de guerra está muito bom, muito bom mesmo. Vamos partir para o que interessa? Não esquece o like, hein, senão eu vou parar de trazer super builds, hein? Que que é o Wilson? Pique de guerra do Uscar. Adrenalina, adrenalina, você pode customizar. Ah, Red, eu quero predador. Ah, Red, eu quero esmaga-fúria. Dominação, pode colocar aqui. Não tem problema. Eu coloquei adrenalina porque a estamina vai que nem água com pique de guerra, e a gente vai usar bastante o golpe forte, então por isso que eu coloquei adrenalina. O especial Salto Imprudente é um especial que você compra na loja da Dama da Sorte. Para os novatos, você tem que liberar a aprovação para utilizar a Dama da Sorte, né? A loja dela, né? Isso é tudo no caminho do Slayer que libera. O mod também você compra lá na loja da Dama da Sorte, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Vinculei aqui a arma do Pangar, tá? Que vai criar uma marca gélida de 3 mil de dano gélido, mas, cara, vai dar uma explosão que vai dar muito dano, dano de ferida, vai ferir o Behemoth todo. Disciplina vai ser a nossa Onicélula, que também compra na loja da Dama da Sorte. A gente vai usar a Lanterna do Shrike com Conduite, capacete do Rezaquiri com Ácida, peitoral do Killshot com Selvagem, luva do Borels com Tenaz, perna do Frax com Astúcia, tá? A gente não vai precisar usar elixir, porque essa build aqui está com muita velocidade, muito dano, muito crítico, muito tudo. Que que é o Wilson? A build ficou Adrenalina, Astúcia, Conduite, Selvageria, Tenaz, Ácida. Loja da Dama da Sorte, a loja das provações, tá? Que é o nome aqui em game. A gente procura o especial, tá aqui, Salto Imprudente, 500 marcas de aço. Pode comprar que vale a pena se você joga de pique de guerra, tá? O mod, ponto do executor, também muito bom, vai gerar 6 de dano por 2 minutos, caso a gente efetue uma ferida ou ajude a fazer essa ferida. Se a gente fizer 10 feridas, a gente tem um bônus de 60% de dano por 2 minutos. A cada ferida que a gente fizer, esse bônus de 2 minutos, esse tempo de 2 minutos, né, vai ser resetado, então a cada 2 minutos a gente tem que fazer pelo menos uma ferida, isso que vai ser bem fácil por causa da marca gélida do Panga. Beleza, já falei demais, vamos para a gameplay. Vamos testar no campo de caçada, depois a gente testa numa intensificação, vamos lá. Beleza, cheguei aqui na ilha, vou fazer as 10 feridas logo, para vocês não verem o Redinho fazendo ferida e toda a jogabilidade ruim do Red com o pique de guerra. Quando eu tiver as 10 feridas aí, eu tô de volta, vamos lá. Ok, tô de volta, já fiz as 9 feridas, né, falta uma só. Vamos tentar fazer esse cara aqui. A gente vem nele aqui com o especial. Já feriu. O lance dessa build é o seguinte, ficar ferindo o Behemoth, né, faz uma ferida e bate na ferida dele. Por quê? A gente tá com o Selvageria, né, o Selvagem, que dá mais de 100%, mais não, dá 100% de dano na ferida. Mais a nossa build, mais o 60% do mod, tá? Então a gente vai ficar focando nisso, batendo na ferida dele. Ih, colocou a Marca Gélida, agora já era. Não vou nem gastar o disciplinado nesse bicho. Ele já faleceu. Nossa, a Marca Gélida faz isso aí, ó, explode o bicho todo. Ok, tô de volta aqui, tem um Surround. Qual o lance do especial? Por que eu escolhi esse especial? Porque ele ajuda a gente a ferir o Behemoth, olha só. Já feri. Isso já resetou o meu mod, né? Ó, já feri de novo. Errei o time do disciplina. Não tem problema. Agora eu dei mod mesmo. O Surround é muito bom pra pegar o disciplinado, cara. Cadê ele? Ô, louco. Então pegamos a instância, mas... Olha como que a gente fica rápido. O que que é isso? Aí fica girando. Ele cai atordoado. O negócio é ferir ele. Feriu, bate na ferida. Vai girando. Vou tentar pegar a disciplinada. Uma instância, né? A gente pegou uma instância. E a gente não vai conseguir pegar nele de novo. Porque ele já vai morrer, quer ver? 1.800. Tá todo ferrado. O Surroundino, ele ficou... Aetérico. Cadê o bicho? E furioso. Vai pra cá. Ó, mais uma instância. Ah, tava longe, cara. Brinquei com ele e morreu muito rápido. Vamos pra saideira? Vamos ver se a gente pega o disciplinado e um Behemoth. Vamos lá. Outro Embermane. Conseguimos pegar a instância. Boa. Caraca, o especial é muito rápido, né? Que isso, mano. O especial é muito rápido, cara. Não feriu. Feriu. Queria resetar logo. Tá praticamente morto. Eu vou parar de bater, que senão ele vai morrer, cara. Deixa ele vir, que eu quero ficar disciplinado. Aí. Estourou a vida dele. Fiquei. Já morreu. Olha lá, intensificação gélida, pra variar um pouquinho. Eu tô em dúvida, não sei se eu pego o Amp de ferida ou o Amp de crítico. Eu vou pra ferida. Apesar da gente estar com a build bem danuda, né? O crítico seria bem interessante, mas eu vou na ferida, porque eu quero pegar logo o nosso mod aí, 60% de dano. Tá? E manter ele também, né? O foco é a ferida, né? Pra gente gerar dano. Colocou uma marca gélida. Ó, já geramos três feridas. Quatro feridas, na real. Que que o Wilson? Quatro feridas, cara. O bicho já morreu. Vou pegar um especial aqui. O bicho morreu. Que isso, mano? Eu nem comecei a brincar, cara. Nem comecei a brincar, o bicho morreu. Tá aqui, ó. Sua avatar agora também desacelera a Behemoth. Vamos pegar esse aqui. Caramba, o bicho morreu muito rápido. Vamos pro próximo. Já vamos chegar ferindo, hein? Coruja ou Shround? Shround. Ah, não acredito que ele desviou, mano. Não acredito que ele desviou. Vou pegar uma instância aqui. Agora vamos pra Coruja. Opa, rodízio de Behemoth, hein? Eu não preciso nem ficar usando o golpe de ferida. Porque só a girada já fere ele, ó. Tá vendo? E aí eu encho o meu especial. Desceu. Vamos encher o especial aqui. Cadê o Shround? Para de tacar coisa em mim, cara. Tá vendo voando? Eu não vi. Eu não vi ele voando. Fiquei em dúvida. Será que ele tava voando? Será que ele não tava? Encher os especiais aqui. Boa. Ô, louco. Mas já? Que isso, Shroundino? Ih, rapaz. Só tem amp ruim agora, hein? Vamos lá. Quem é aqui o shot? Ah, pena que a gente não vai conseguir ficar disciplinado de primeira. Mas já caiu. Ele vai ficar nervoso. Ele vai ficar nervoso. Quer ver? Vai levantar nervoso. Deixar metade a vida aqui, ó. Bora. Fiquei nervoso. Aê. Vou sair desse... Essa bagaça aqui. O dano não tá nem aparecendo, galera. O dano nem tá aparecendo. O que que é o Wilson? Olha isso, cara. O dano bugou. É tanto dano... Que bugou, cara. Será que vai dar tempo de chegar no próximo? Não sei. 5% de dano. Vamos lá. É, o disciplinado... A gente nem brincou com ele, né, cara? Porque não deu pra usar. A build é tão forte... Não deu pra usar. Pegar nesse cara aqui logo. Ih, rapaz. Apertei o botão errado. Mas nada não. Apertei sem querer o botão do especial. O que é isso, cara? Sem estamina, chat. O cara vai ficar disciplinado. Mas eu acho que não vai dar, não. Errei. Redinho não consegue. Queria ficar disciplinado pro... Pro Uscar. Eu acho que não vai dar. Vamos matar logo a coruja. Mais conhecida como Scraeve. Perimos. Resetamos o... Nosso mod. De 10 de ferida. Oh, resetamos de novo. Arreza aquele. Dá uns ataques maneiros aí pra gente... Vou voar. Uma instância. Vamos lá. Calma, galera. 15 segundos. Opa. Temos que ferir também. Porque se a gente chegar lá sem o mod... As 10 feridas vai ser tenso. Mas eu acho que a gente consegue, hein? Vamos lá, Reza Kirin. Confio em você. Dá uma porrada aí pra gente... Ih, rapaz. Tô ficando congelado, hein? Tô ficando congelado. Pronto. Pronto, já descongelei. Vamos lá. A gente cria uma ferida também. Pelo menos mais um. Vamos pegar pelo menos mais uma instância aí... Tipo, inflamejante... Pra gente conseguir... O... Consegui? Consegui. Show. Show de bola. Vai, vai. Ah, não deu... Nossa, eu buguei hard ali, mano. Só que a gente precisa ferir ele, hein? Precisamos ferir ele... Pra resetar... O bônus lá. Vai. Perimos. Nice. Perfeito, perfeito. Uma instância. Falta uma instância pra gente ficar disciplinado. Velocidade. Cara, não sei. Vamos de manto. Porque... Aí a gente vai... Chegar rápido... No boss. Sempre fica com isso na cabeça. Sempre tem que ferir o Behemoth. Por isso que eu escolhi esse especial. Esse especial é muito bom. Inclusive, vamos tentar ferir ele aqui. De primeira. Não sei se a gente vai conseguir. Não conseguimos, mas colocamos a marca gélida. A marca gélida vai ajudar a nós. Vamos ver se a gente pega uma instância aqui de... Não, ele tava muito longe. Já feri ele. Já resetou. Encheu o especial. Já ficou nervoso? Mas já... Já arrancamos um... Negocinho do coração da vida dele, mano. Que Wilson. O bicho tá muito nervoso. Já tá pronto também. O que é isso? E já vai subir? Ah, não sobe não, cara. E a gente vai pegar o disciplinado agora. E vai mandar nele. Ferimos e matamos. Tá aí a super, mega, ultra... Power Build de Pique de Guerra. Mano, essa Build aqui tá monstra, monstra, monstra. Conto com o seu gostei. Me segue lá na Twitch. Vai perder as lives, cara. Eu testo as Builds lá nas lives também. A gente interage, joga junto. Twitch.tv Barra Headshot RJ. Deixa o seu sub do Prime lá. Com o Redinho. Apoie o canal. Usa a tag Epic também. Headshot RJ. Tudo maiúsculo. Tudo junto. Brincamos aí. Se divertimos com essa Build. Top de Pique de Guerra. Valeu. Seu gostei, não valeu? Comenta aí o que vocês acharam. Valeu, Enosas. Fui.